Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, assistam de volta para o final desse vídeo do Kena. É o seguinte, estamos aqui na vila, vamos entregar os últimos dois correios espirituais que estão faltando aqui, tá? Então, esquerda, para cá. Não, direita, para cá. Tá, vamos lá. Depois vira a esquerda, é isso. Agora a gente já vira a direita aqui. Para cá, beleza. Olha lá. Lembrando, galera, se eu estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito, se inscreve no canal, beleza? Deixa o like. Compartilha aí que ajuda a gente bastante, tá bom? Dá para cá, ó. Vamos lá. A gente libera um pouco mais a vila. Lembrando que eu vou entregar esses correios para ver se tiver mais XP, tá, galera? Para eu upar a Kena. Tá, então vamos upar a Kena e depois a gente vai para os finalmente. Até que esse foi easy, né? O Miguel Falabella ali. Boa. A gente só dá moedinha, velho, esse jogo. Filha da mãe. Quero XP, porra. Mais um. Mais um chapéuzinho, tijoninho ali. Opa. 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 Vamos entregar outro correio. Queria saber muito como é que eu vou ali embaixo. Outro correio está para cá. Não, está ali onde a gente estava mesmo, peraí. Calma. Aqui. Só ir reto. Então esse caminho para cá, mas como é que eu vou ali? Se tem um baba cósmico ali. Acho que eu ainda não consigo. Tá, vamos embora então daqui. Eu acho, galera, que eu tenho que fazer agora o caminho normal. Ufa. Vamos pegar o item aqui então. Será que ela está aqui já, né? Tá. Como que eu faço para chegar ali? Não faço a menor ideia. Não, tá. Galera, eu juro para vocês que eu não sabia. Eu podia vir para cá. Tá, então vamos liberar a última parte ali. Beleza. Salvou. Vai ter uns bichos ali. Beleza. Vou até precisar liberar tudo. aqui antes de... Vamos ver como a gente vai fazer isso aqui, né? Ei! 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 O que? Beleza! A gente libera aqui as paradinhas... Boa! Maravilha! Boa! Mais XP, mais moedinhas... Mais moedinhas aqui... Ganhou uma máscara! Toda bolada, velho! Da hora! Caralho! É... Gostei! Tem mais coisas ali? Deixa eu ver aqui primeiro, né? Vamos aqui! Mano! Tem... Nada aqui! Sério! Ah, tem aqui, ó... Boa! Mais XP, galera! Gostei! Bom, vamos ver o que tem lá em cima... Opa! Verめて o novo Saviorport aqui... O teleport... Boa! Vixi, aqui está tudo zoado, hein? Tá, será que eu vou ter que trazer os bagulho aí para cá? Eita, que sinistro isso aqui, velho. Está muito sinistro isso aqui, hein? Muito sinistro isso aqui. Vocês já viram, né, galera? Que vai dar ruim ali, né? Tá, é um diabo ruim aqui. Ai, fica da mãe. Filha da puta, velho. Ai, fica da mãe. Ai. 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 Que filho da puta, velho. Pô, eu estou sem... Nossa, velho. Pô, deu. Filha da mãe. Tem outra aqui. O que é que eu vou acertar esse bicho? O que é que eu vou acertar esse bicho? Ainda que eu vou? Não foi? Eu vou fazer a minha casa em sua cabeça. Não. Não. Aconteceu. Estou sem vida! Vai! Mas agora eu já entendi o que é para fazer Não! Ela mirou nele! Não sei porque Eu já entendi, então vamos lá Calma Vamos agarritar Espera Não trava Merda Está vindo aqui? Está Eu preciso Preciso matar bicho para eu poder farmar Senão vai demorar demais para matar ele Mas eu não estou vendo ele Beleza Agora Se ele aparecer já vai dar para fazer alguma coisa aqui Mentira que o bicho entrou na frente Ai filha da mãe Cadê ele? Cadê ele? Droga Droga Voga! Espera! Voga! Não! O que eu botou errado? Ai, filho da puta, velho! Caralho! Não fica mirando, minha filha! Oh, caspita! Viu? Caralho! Era trava, filha da puta! Mano, que bicho chato isso aqui, velho! Fusão! Oh! Tomei de dano ainda! Ó, juiz! V Lisa Bosta Bosta Cadê o cara? Quero ai Nãããão Bosta 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 Eu não quero mirar nessa porra, eu não consigo. Porra, jogo. Eu quero fazer isso aqui, ó. Mirar e atirar. O negócio que pausa o tempo. Cacete. Porra. Ah, eu perdi. Caraca, ficar sem flecha é o caralho, viu, mano? Caraca, ficar sem flecha. Caraca, ficar sem flecha é o caralho. Nossa, mano, é muito chato isso aqui, velho. Não vai se eu não tinha vindo aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Filha da mãe Ah, mentira O que é que não pegou nele, velho? Aí pode, né? Ai, filha da mãe! Ah, tá de sacanagem o jogo, velho! Ah, ele não pega nele! Diaz, uma puta, velho! Ele ainda... Me repele! Eu não sei aonde ele vai, velho! Ela ali some, filha da puta, velho! Ele fugiu de umas 20 flechas a minha E aí? O que é isso? 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 Eu acho que eu descobri esse ali ou não? Ou não, né? Vamos aqui. Aqui é onde eu estava mesmo. Eu saí da caverna por aqui. Beleza. Bom, gente, é isso, então. Tô ficando por aqui. A gente volta no próximo vídeo já pra continuar a nossa caminhada. Opa, acho que tinha alguma coisa aqui. Pera aí. Ah, não, tá. A gente continua a nossa caminhada aqui. Ó, isso aqui eu posso liberar isso aqui, hein? Vou ganhar mais XP, né, porra? Vamos lá. Aí, ó. Beleza, rapaziada. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Me ajuda bastante. Pra o próximo vídeo. Chega de moleza. E bora pra fazer. O que a gente precisa fazer, tá bom? Valeu, gente. Tchau.